Dizem em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que eu devo honrar a Deus com toda a minha fazenda, com toda a minha riqueza. Eu devo dar dízimo a Ele de tudo, honrar a Deus de tudo que vem à minha mão. Existem pessoas que, se ele tem uma empresa, ele paga todos os funcionários e ele faz o salário dele e dali ele vai tirar o dízimo. A Bíblia diz que você deve dar dízimo de tudo quanto vem à sua mão, de toda a sua riqueza. Tudo, não é apenas uma parte, é de tudo que você tem, você deve honrar a Deus. Por quê? Até porque, se não fosse Deus, você certamente não estaria vivo e nem eu. A gente tem um inimigo que mata, nós temos um inimigo que rouba e nós temos um inimigo que destrói. Você já parou para pensar que o diabo pode nos matar e nós não podemos matar ele? Você já parou para pensar que ele pode nos tocar e nós não podemos tocar nele humanamente falando? Se esse ser é um ser tão terrível, essa é a pergunta que fica no ar. Se ele pode, por que ele não nos mata? É a razão. A razão é óbvia, é que Deus nos guarda. É que Deus guarda a nossa saída e Deus também guarda a nossa entrada. Como diz o salmista, não só hoje, mas para todos sempre. Então, por mais que você lutou para ter o que você tem, Deus permitiu você ter. Por mais que você saiu cinco da manhã, trabalhou, depois do trabalho, estudou, ou depois fez uma faculdade, pagou quatro anos de faculdade, por mais que você fez isso, você ralou para ter o que você tem, A Bíblia está dizendo que você deve honrar a Deus com toda a sua riqueza. Não é com parte, é com toda a sua riqueza. Até porque, seu maior bem não está no banco, seus maiores bens não estão no seu bolso, nem tampouco no seu carro, na sua casa. Seu maior bem é a sua vida. Se acabou a vida, acabou tudo. Nada do que nós conquistamos na terra, levaremos para o caixão. Tudo ficará aí. Então, a gente tem que entender que honrar a Deus é honrar no âmbito total, é o dízimo, é o mandamento. Só que a oferta, a oferta não é um ato, não é um mandamento, é um sentimento. A Bíblia fala que você deve ofertar a Deus, mas olha o que diz o texto. Aquele que dá com generosidade. Generosidade é um sentimento que está dentro do coração de alguém que é grato. Só pelo fato de eu estar vivo, eu já devo ser grato a Deus. Não importa o que eu esteja passando, eu tenho que ser grato a Deus só pelo fato de eu respirar o fôlego de vida. Existem pessoas que acham tão normal dormir e ao acordar, abre os olhos, continua enxergando. Escuta um barulho, continua ouvindo. Levanta a mão, está tudo ok com os seus movimentos, sai da cama, continua andando. Ela abre a boca, fala. Ela come uma comida, ela sente o sabor. Ela observa um perfume. Ela sente o cheiro, ela está acostumada com isso. Mas se você observar, a própria Covid-19, ela tirou o paladar de muita gente. E as pessoas hoje sentem falta de sentir o gosto da comida. Passaram a valorizar quando perderam. Existem pessoas que já não sentem mais cheiro. Eu tenho um amigo meu de Santa Catarina, que ele estará quase dois anos e meio sem sentir cheiro e sem sentir o sabor. Ele perdeu. Aquela doença tirou o direito dele sentir o olfato e sentir também o paladar das coisas. Pessoas que valorizaram aquilo que se habituaram a ter todos os dias. Mas Deus é tão perfeito que ele colocou cada detalhe dentro do ser humano. Ele colocou, ele fez você pegar uma comida, não só você se alimentar, mas você sentir o gosto dela. Ele fez com que você sentisse o cheiro de um perfume, de algo ruim, de algo bom. Ele te deu o olfato. Ele te deu a opção de estar aqui hoje, aqui, ouvindo essa palavra. Você está ouvindo algo, você está ouvindo a mensagem de Deus. Você está cantando louvores para Deus. Você está ouvindo pessoas louvarem a Deus. E você também tem a mesma oportunidade de ouvir e tem a mesma oportunidade de falar. Tem gente que está tão habituado a levantar da cama, andar. É tão normal, mas tem gente que já está paralisado da perna para baixo. Tem gente que já não tem mais as mãos para levantar. Você pega ali a comida. Você pega com as suas mãos. Você pega com os seus dedos. Mas tem gente que não tem mais dedos. Tem gente que não tem mais mãos. Tem gente que não tem mais pés. Tem gente que não tem mais as pernas. Mas você tem. Você, e além de tudo, ainda que sem perna, ainda que sem mãos. Ainda que não ouve, ainda que não vê. Mas se ainda está respirando, a Bíblia diz, todo aquele que tem fôlego de vida, abre a boca e louve ao Senhor.